Beleza Tamo aqui em Sasayama Eu e o Léo Motorizado aqui com a nossa bike Muito louco Ó Léo Com a nossa bicicleta muito louca Tamo aqui Vou mostrar pra vocês Cidade de Sasayama Cheio de shopping Vocês podem ver Não tem nenhum morro e nenhum terreno baldio aqui Arroz não tem aqui Arroz é escasso Pra nós achar arroz nisso aqui Nós temos que ir pra outra cidade Porque aqui não tem arroz O céu aí é muito lindo Hoje tá um dia trimar E agora aí a polícia Olha lá A polícia só na campana Brasileiras já andam na volta aqui E agora nós vamos fazer Uma viagem De bike Tá eu e o Léo Aqui The bike Léo Olha lá Léo Tamo aí Vamos encontrar É nós na nossa bike Aqui vamos encontrar agora A Luísa A Paula O Fábio E o Gabi Isso que é City Né Luísa Dá um oi aí Oi Gostei muito no shopping Fazer umas compras agora Gastar o dinheiro Que é muito dinheiro Que a gente faz Tem que gastar um pouco Paulo Dá um oi aí Não quer dar oi Que a Paula tá de cara Ela diz que a cidade É muito movimentada Olha o Fábio Fala aí Que quer cortar cabelo Fala aí Que eu tô fazendo documentário Fala aí Olha o Fábio Dava de golzinho De motinho No Brasil Olha aí Olha o transporte dele Essa aí é a máquina E o Gabi Já entrou no clima Né Gabi Dá oi Gabi Abana aí Faz certinho Ei Gabriel O Fábio Com a salmotoca Ele falou que lembra muito A 150 que ele tinha no Brasil Aí Léo Dá oi Léo Oi Léo Aí pessoal Isso aí Conheceram um pouco Da nossa cidade Deixem-se Deixem-se Obrigado.